Fala aí galerinha do canal videozinho rápido para vocês aqui para mostrar para vocês tô aqui com mouse bluetooth sem fio o Bluetooth consequentemente ele vai ser sem fio né probleminha vou mostrar para vocês ó vou tentar mexer nele aqui ó deixa eu mostrar para vocês e olha não sei se vocês conseguem ver a seta dele não para e ela fica mexendo sozinho as minhas mãos aqui ó e a setinha não para você não consegue controlar ela vou tentar levar para algum lugar ela fica tipo tá tremendo ó não para mexendo sozinha eu comecei a ter esse problema aqui pensei que era um problema no mouse tá mas não é um problema no mouse eu achando que era problema nele testei um outro mouse meu aqui também que eu tenho tem um outro aqui também Bluetooth testei e continuou o problema persistiu e aí eu fui fazer um teste rápido troquei a pilha cara a pilha vou mostrar com vocês como resolvem a gente pode achar que é um problema ó ó tá aqui a pilha dele tá fraca acontece isso vou trocar para vocês 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 podem ver que já tá funcionando normalmente tá ó ó pilha trocada todos os comandos obedecendo normalmente certo galera o mouse começou a dar isso não obedecer os comandos ficar indo para lá e para cá assim ou mexer se mexer sozinho se desespera não tá porque tem solução solução fácil eu encontrei solução fácil fiz um teste com outro aqui e o outro continuou dando o mesmo problema olha aqui que pode ser foi lá na pilha troquei a pilha pronto ele estava fraca certo galera é isso aí se você gostou dá um joinha dá um like sim para dar para tá fortalecendo para o YouTube tá recomendando o nosso conteúdo não se esquece de escrever no canal também para dar aquela força a gente aí e é isso resolveu bota no comentário lá tá resolvido funcionou ajuda a gente aí valeu galera é um abraço e valeu é um no there ain't no stopping nós